O prefeito de Arbinhas assinou na manhã de ontem um decreto de calamidade pelo fato ocorrido na Vila Progresso. Agora a prefeitura irá dar início ao processo de compra de colchões, camas, sofá, guarda-roupas, entre outros itens, para as casas que foram atestadas em estado de calamidade pela Defesa Civil. Esse decreto de calamidade pública é para agilizar o apoio a essas famílias afetadas pelo alagamento. Sabemos que no meio público há muitos empecilhos burocráticos que acabam demorando para a aquisição de materiais e nós precisamos de agilidade. Afinal de contas foram 76 famílias atingidas, dessas 76, 15 famílias perderam tudo o que tinha dentro de casa. Um total de 235 pessoas que foram atingidas por esse alagamento. E o que o prefeito executivo quer é agilizar esse trabalho de permitir que essas pessoas retornem para suas casas e continuem com uma vida normal. Já estamos ajudando muito mesmo antes do decreto. O povo de Guaxupé é um povo solidário, está doando tudo o que eles podem, alimento, colchões, cama, roupas, calçados. O que o prefeito quer é suprir as necessidades que o povo não está suprindo. Então eu imagino que muitos vão precisar de guardas-roupas, de geladeira, fogões. Então é aquilo que o povo não está contribuindo e que vai haver necessidade nesses lares. O prefeito quer justamente isso, no tempo mais curto possível, fazer com que essas famílias recebam tudo aquilo que é necessário. O prefeito está enviando à Câmara de Vereadores um projeto de lei para que as casas atingidas em estado de calamidade na Vila Progresso possam ser isentas de pagar o IPTU neste ano de 2017. Muitos deles são famílias que já viviam uma situação carente, de necessidade. E aí passa por um momento desse em que o pouco que tem já perde. E o prefeito, o executivo e a equipe sensibilizados com tudo isso, pensou que essa é uma das formas de amenizar toda essa tragédia que aconteceu. Então o projeto já está sendo elaborado para isenção do IPTU de 2017. Destas famílias que foram declarado pela Coordenadoria de Defesa Civil, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, essas famílias após cadastro e verificar da necessidade deles, eles serão enquadrados nesse projeto. Lembrando que é um projeto do executivo que está sendo enviado para a Câmara de Vereadores. E a partir do momento que foi enviado para a Câmara dos Vereadores, precisamos do apoio de todos os vereadores para que aprovem esse projeto, para que o mais rápido possível esse projeto vire lei e essas famílias sejam beneficiadas. Nesse decreto de calamidade, também foi criada uma conta na Caixa para o Fundo Municipal de Assistência Social para quem quiser ajudar e também enviar sua contribuição. Não existe valor mínimo ou máximo. Essa conta será movimentada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e é utilizada para a aquisição daquilo que não foi arrecadado para as famílias da Vila Progresso. Agência 0117, Caixa Econômica Federal, Operação 006, Conta Corrente 71001-1.